Acho que a grande novidade de ontem foi justamente isso. A gente já esperava, já vinha falando desse assunto durante janeiro, fevereiro, mês todo, esperando a gente vai ter realmente essa reoneração e como aconteceu. Até estava falando com o Gustavo também em relação a tentar ter uma contraprestação no próprio preço da gasolina e acho que até fazendo um trabalho social aqui, é legal o pessoal vai nos marcando nas redes sociais, BMC News, para entender também como está chegando na ponta final. A gente teve um impacto nas refinarias, mas de fato pode estar chegando até um pouquinho a mais na ponta final do consumidor. Então isso acaba impactando os combustíveis, enfim, o consumidor e as expectativas de inflação. Mas acho que a grande novidade, que acho que a gente não esperava, é como poderia vir também esse aumento de tributos, esse aumento de arrecadação, que foi um impacto extremamente negativo olhando aqui o olhar do investidor. E eu falo para todo mundo, o foco está muito, que é a minha grande preocupação, o foco continua sendo muito no curto prazo. Eu quero resolver o meu governo, eu quero resolver a minha arrecadação. E aí eu fico pensando assim, quem vai ser mais prejudicada? Talvez nem seja a Petrobras, porque ela tem, de certa forma, uma maior diversificação, enfim. Mas vamos pegar um exemplo ali, depois na segunda linha, quem é uma empresa que exporta muito petróleo em termos de receita? É a Shell. A Shell está no Brasil, ela pode produzir petróleo em qualquer lugar do mundo, ela pode produzir no Golfo, ela escolhe onde ela vai. Então se ela fala assim, se tiver um imposto que está reduzindo a minha produtividade, que eu estou sendo menos eficiente, que eu estou lá só para arrecadar tributos, ou seja, uma operação deficitária, eu vou acabar saindo desse país. Então essa é a minha preocupação. A Shell não vai decidir isso em 2022, 2023, mas vai chegar um momento que ela vai falar assim, pô, no Brasil já não é mais rentável eu gerar tributos, não é melhor eu ficar lá gerando petróleo, melhor eu ir para outro lugar. Porque foi um caso, por exemplo, que a gente tem centenas de casos, infelizmente, mas um dos mais emblemáticos recentemente é a própria Ford. A Ford toma a decisão de sair do Brasil porque fala assim, pô, não faz sentido, é um mercado gigante, eu poderia estar fazendo milhões de empregos, milhões de receitas, só que é tão complexo, né? É tão ruim, tão ineficiente para mim que eu prefiro, se eu for vender algum carro da Ford no Brasil, eu produzo no México, eu produzo em outro lugar da região e mando o veículo para cá. E a gente tem exemplos assim muito grandes, muito emblemáticos, é o caso do Walmart também que tentou entrar no Brasil. Pô, por que o Walmart não está aqui no Brasil, né? E muita gente entra, por que a Amazon é tão pequena, enfim, a gente fica pensando e a gente lembra desses casos. Por exemplo, tudo mais constante, eu vejo até o risco, por exemplo, de uma Shell, que depois da Petrobras Loja, é a empresa talvez, em termos de receita, que mais exporta, ela produz e exporta, né? Só que ela chega e fala assim, pô, eu tinha uma, vou chutar aqui os números, mas eu tinha uma margem de 10% de rentabilidade. Vem alguém que me come 10%, ou seja, eu vou começar a trabalhar de graça. Ou é uma empresa que pode ir para um prejuízo ou pode realmente ser muito menos rentável. E ela toma a decisão, eu vou parar de produzir no Brasil. Então, essa é a minha preocupação, foco no longo prazo e não no curto prazo. Não, pô, a gente precisa de receita durante os próximos 4 meses e acho que essa é a preocupação do mercado financeiro hoje, né? Ah, por que as ações da PetroRio 3R estão caindo hoje, se já não caíram ontem? Porque acho que ninguém está acreditando que vai ser 4 meses. Exato, acho que esse é um ponto importante, Marco. Essa é a discussão.